essa é a punição da natureza bem-vindo meu brother ajuda o ovo a conseguir chegar a meta de 300 inscritos seja bem-vindo faça parte da família ouve deixe seu comentário aí deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo de annaf kings ela chegou na cururu na cururu se vocês não sabem quem veio do ao ver é o crick nack do arena of valen muito forte será que ela veio para quebrar o meta para ser o jungle mais forte quem sabe vamos embora vamos embora aqui jogando minha primeira acho que a terceira partida com ela aqui porque tá difícil pegar ela tá complicado tá complicado pegar ela aqui mas eu já consegui já eu vou deixar embaixo na no comentário fixado o comentário fixado a 7 17 contas para você poder pegar ela vamos embora vamos explicar o que a na curu faz o game é o único crick nack do arena of valen a passiva de na curu toda vez que ela usa um esquio qualquer esquio dela ela aumenta o dano de ataque dela toda vez que ela usa qualquer esquio lembre-se disso toda vez que você usa qualquer esquio não tem codal toda vez que você usar um e qualquer esquio você vai aumentar o dano do ataque básico dela no caso a primeira esquio dela ela joga essa falcão ela joga o falcão dela e deixa marcado o próximo ataque básico que você vai dar no inimigo marcado ela vai dar um dano bônus da passiva e da esquio vai explodir a marca do esquio peraí a gente vê se vai dar para chegar aqui já continuou peraí calma acho que vai dar para chegar aqui calma a nunca me empurrou vai vai dar não vou matar não e vai dar vou botar pronto no início do jogo não tem duas coisas lá você vai falar ou ver todo todo vídeo que você faz você fala que tem que formar mas tem que formar velho você tem que formar porque como é que como você vai fazer os itens se você não não farma outra outra dica eu já continuo os esquios calma eu vi que o cara morreu lá no top tá sem blue então vou pegar o blue dele você tem que perceber você também tem que ser tem essa malícia olhar o mapa olhar aprender a olhar o mapa lá eu vi que o django dele estava no top morreu e tava com blue então o que meu blue tá nascendo meu blue já nasceu o azul dele não ia nascer também vim roubar o blue dele porque eu sei que ele vai ficar sem blue e vamos embora ela é ela é independente dependente mesmo do blue você tem que ter boa porque ela gasta muita mano voltando a explicar esse que peraí calma calma já o tom já o tom tá bom pronto volta no explicar as esquinas que a segunda esquina na cururu ela dá um dash lá lá dá esse dash e que se ela atravessar os inimigos ela cura um pouquinho de hp tá vendo que eu tô curando um pouco da hp a ultimate que a mais roubada do campeão dela ela voa se aperta ela voa gamo mod speed quando você aperta novo ela pula em cima do inimigo aí 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 é onde vem entra um combo na cururu você usa a primeira skill no cara antes de você usar o ultimate na segunda forma lógico né antes de você pular em cima do inimigo você usa a primeira skill para aumentar o dano do bust que ela dá porque ela ela é um campeão de pegar em picofe no caso ela pegou um alvo sozinho é muita quase certeza que ela vai matar lógico né squish o que é squish os carregadores que são os papéis dos inimigos vamos embora vamos agora ver aqui o que que dá para fazer essa partida aqui olha essa essa achar o que ela vai dar trabalho e é aqui você não não deve lutar com ela e indo para cima de cara a cara você tem que pegar os cara por pegar o fundo lá ele pegar os cara na rebarba tem que pegar os cara distraído entendeu você não pode de tete a tete com ela porque senão você vai morrer peraí calma 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 fazer esse dragão aqui vai dar um pouco de olho já que meus que eu tô tudo aí chegou para calma pera se eu consigo roubar se eu consigo roubar pera calma calma peguei é meu é meu pronto pronto tá bom pega o dragão pega o dragão calma lá você pode ver que as skills dela carrega muito rápido carrega rápido demais ele tinha um bom será que ele tava com o red ele tava de velho velho tem um pouco vacileiro não tem nem blue nem red ele tem pronto você no início do jogo priorize a farmar com ela porque ela é late game late game ele fique insuportável insuportável mesmo que você dá um combo você dá um combo e sai dá outro combo e sai ela não é um campeão aqui é o verdadeiro assassino ela ela não é o campeão de você ficar na luta trocando tapa usando esse que tal não você tem que dar um combo os primeiros que o último fusão segunda sai aí espera carregar novo você pode ver que carrega ela é muito rápido esse que dela e volta ela ela é campeão disse a ver se o cara vai passar aqui não vai vir não e lembrando lembrando você tem que fechar pelo menos uns dois ou três itens para ela conseguir explodir os inimigos pronto já fechei um sei você que tá assistindo o vídeo agora seja bem-vindo eu me chamo new overchado trago vídeos de honor of kings todos os dias trazendo meu ponto de vista com os campeões calma peraí se você chegou agora se inscreva no canal para ajudar a chegar a 300 inscritos e vampa peraí calma não tá dando nem para nem para fazer o merchan pera calma matei boa boa tá bom deixe seu like deixe seu comentário aqui embaixo se inscreva no canal mas o que um carro se inscreva no canal e vamos embora eu vou fazer parte da família ouve a maioria das pessoas que assistem esse canal que assiste o canal não é inscrito então dá uma força aí velho se inscreva no canal aí ajuda o governo a crescer pegar esses 300 inscritos tá osso de sair tá osso tá osso osso mesmo vamos embora vamos embora você viu mini você farma você viu farma farma para você fechar os seus itens mais rápidos pelo menos o arthur tá carregante pelo você fechar os itens mais rápido que era que ela morre ali velho qual é morrer tá carregante ele calma 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 lá sempre pegando a back lane peraí calma sempre pegando a backline porque ela não é campeão de ficar trocas longas ela é campeão de você usar um skill combate sair combate sair provavelmente eu vou lançar esse vídeo a tarde hoje mesmo a tarde como ela lançou hoje já vai sair um vídeo já se não já saiu acho que você você tá nesse vídeo aqui já saiu mais um vídeo aí de zang1 zanglin acho que é o zep do alien of valla se você eu vou deixar no card aí se você não assistiu assista porque na minha opinião um dos melhores de ambos que tem e eu acho que na cururu vai chegar para dominar de ângulo acho que não vai ser que vai ter de ângulo para ganhar para lá não peraí calma quer pegar se achar o que álbum que ela vai dar trabalho ela vai dar bastante trabalho no jogo tem que focar ela focar ela eu adc não peraí que eu vou chegar nessa nessa cebola aí eu vou morrer vai chegar vai chegar calma matei um pera calma matei outro amor tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom eu matei dois tá valendo eu matei dois tá bom tá morrendo corre tá sai 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 meu Deus meu Deus tá azedando e eu e o Arthur lá em cima fazendo o que né velho você tá fazendo o que você tá forte você tem que andar com o time vocês que tem que andar com o time aí outra dica que eu dou a vocês quando você tiver estampando sua lente vai forte vai bem farmado junto com o time porque para você dar vantagem para o seu outro time será ele vai matar ali vai matar que os caras não vai correr não vai matar o que mata chegou o outro chegou a maga lá chegar morrer e eu queria morrer calma farmar deixa ele lá quero nem saber se o jogo é farmar para aí será que agora eu agora agora nós dois e agora para ele tá lá o Bruno ele vai nascer aqui eu vou pegar eu vou roubar o bumbum aproveitar que ele tá lá no panguão no boot e vou roubar o bumbum se ele ficar o chute eu vou lá será que eu mato vamos ver se eu mato já tem que se ligar né porque ele fica vulnerável espera calma vai ficar vulnerável já perdi um skill calma espera calma vai boa boa tá bom tá bom tá bom quase aí tá bem que boneca insuportável que boneca insuportável esse aí é o murado do oraino fulvalo eu acho que eu acho que dos campeões de lá do oraino fulvalo que eu tinha mais dificuldade de jogar ele murado porque eu não tenho paciência de ficar dando três tapa na no do neumínio para estacar o outro eu não tenho isso aí não opa o atleta tá rolando aqui eu vou chegar vou cá vamos pegar para aqui lá não pegar um no pano peraí calma 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 pega pega pronto onde você já foi e agora junto pegar o Bruno pegar o Bruno né como falei a vocês ela é dependente do do grupo super dependente do grupo você é doido eu nunca vi um campeão aqui aqui ainda no rock para ser dependente do grupo como ela não ela é muito dependente junto aqui vamos fazer isso aqui para ser vantagem olha o dano que ela dá nos objetivos eu acho que é sem dúvida nenhuma ela vai ser pico bom com certeza fico bom lembrando não tô jogando ranked aqui é minha conta secundária né olá o yt lá aqui conta secundária essa conta tá ouro 2 eu acho ouro 2 aqui eu tô jogando normal game porque obviamente eu não vou testar o campeão de ranked né eu vou testar ela em ranking jamais então vamos embora agora vamos embora olha lá já fechei mas já tô com já tô bem forte agora eu tenho que pegar o backline inimiga deixa eu ver o que eu vou fazer eu vou fazer isso aqui no quebra-caspa pega vai lá peraí calma calma e pera calma eu vou pegue matei matei bom calma ah eu morri ah velho só que é o insuportável essa campeã você é doido é insuportável é insuportável mesmo e peraí o meu deus eita é um crime pior que o outro é o que pega os criminosos pega os criminosos olha meu deus do céu sai daí você vai morrer você vai morrer não crescer no mundo ela vai pegar o meu brulho é isso aí e a mão que ela tá puxando eu não tô nossa rapaz esse é vejo vezes não é ser cego você cego demais e sedude oi e é uma delícia vai muito né tá bom o Bruno tá lá velho, não vai tá nada, vou farmar aqui, pegar que o Bruno vai tá, é, farmar, farmar, não tem outra coisa pra fazer, tem que farmar, vou puxar esse top, deixar ele avançado, deixar ele avançado, não vou nem fazer pick-off aqui nesse game, vou ter que ganhar logo, calma, olha, tem um red aqui, tem, red, tem um red, parece red aqui, derrubar aquela turma ali, enquanto eles estão lá, não tô nem aí pra eles, cada um por cima, cada um por cima, opa, chegou, chegou, calma, 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 tô debido de fundo, pronto, agora até o tanque deles dá pra matar, vai demorar, mas mata, tô sem mana já, velho, cê é doido, velho, campeão sem mana é osso, velho, é osso, é osso mesmo, espera, espera, se passar alguém aqui, vai tomar, calma, eu vou derrubar aquele top ali, hein, eu vou derrubar esse top, enquanto eles estão lá, brigando, eu vou derrubar aqui, calma, eu acho que ela chegou pra dominar, chegou pra dominar a jungle, pera, pega esse mesmo, pega esse mesmo, tá sozinho, tá isolado, vai, vai, mata, mata, boa, 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 recua um pouco, ó lá, você tem que jogar assim, no kiteback, tô sem mana, não dá nem pra fazer, não dá pra fazer nada ali, mas eu vou, vou tentar, calma, calma, nossa, recua, recua, nossa, velho, tá sem mana, sem mana nenhuma, vai nascer o buff dele, será, vai nascer o buff dele, vou pegar o buff dele, vou pegar o buff dele, vou pegar o blue dele, calma, pera, vai, nasce, nasce logo, esses caras tão lá, tão treteando, aí vai, só tem mana pro Uther, cê é doido, velho, é, dependente demais de mana, eu acho que já acabou, velho, acho que já acabou, calma, barrigada na minha mãe, ó, quase, pera, calma, o Chalki, ó, enjoado demais, cê é doido, eu quero pegar ela, vai vacilar, mas ela chega o time todo, né, então vamos fazer o, vamos fazer o, o dragão pra acabar o jogo, vai terminar o item da jungle, cadê ele aqui, pode se dragão pra terminar o jogo, pra acabar o jogo, bora, bora, junta aqui, junta, 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 vamos, 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 vamos pra acabar, agora, calma, 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 olha, é, fang, e, meu coro, pra fazer o objetivo, é rápido demais, cê é doido, velho, vai mandar no meio, vem, pra acabar, tá, calma tudo, calma, peraí, calma, calma, alma, pega a DC, pega a DC, pega a DC dele, peraí, a DC morre, a DC morre, a DC morreu, calma, sai de mim, sai de mim, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah meu Deus do céu acaba esse jogo aí velho na moral no barra dois e acabou acho que acabou só tem três para defender é acho que acabou acabou vou mostrar lá oわかlo tem que deixar calma espera eles vão acabar eles vão acabar bom bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo se inscreva no canal Deixe seu gostei E eu vou deixar no comentário os combos Valeu aí, fui!